Onde ela mora não sei Seu endereço ainda não encontrei Passei a noite clara só pensando nela Onde a Cinderela nunca cura um bela A primeira vista eu me apaixonei Só tenho que lembrar seu sapatinho 36 Onde a primeira vista ela me chamou Só tenho que lembrar seu sapatinho 36 E bateu a cima Quero saber que de vocês que perdeu esse sapatinho Fala que bela que mãe Quero saber que de vocês que perdeu esse sapatinho Quero saber que de vocês que perdeu esse sapatinho Quero saber que de vocês que perdeu esse sapatinho Quero saber que de vocês que perdeu esse sapatinho E seu bachada seria Walter Kahrini E seu bachada seria Walter Kahrini Load dinheiro na suaальное Aquele que você nos ama branco Espere-me de esse sapatinho Se der direitinho de meu coração Por você, venha O Céu se abenha pro meio da unçadão Espere-me de esse sapatinho Se der direitinho de meu coração Por você, venha Quero saber quem de vocês que perdeu esse sapatinho Quero dar mais cinco Quero dar boa de vocês que perdeu esse sapatinho Quero saber quem de vocês perdeu esse sapatinho Quero dar mais cinco Quero saber quem de vocês perdeu esse sapatinho Nós temos que achar essa amiguinha Essa amiguinha Essa amiguinha Que eu tive nesse sapatinho Se der direitinho de meu coração E se eu achar essa amiguinha Vou dar três por mim Quero saber quem de vocês perdeu esse sapatinho 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 Não me preocupa, me achou negando Eu gosto muito, até agora eu não sei não Será que bom? Fique em ser ela, irmã! All righty, vamos concordar por Zambashe da LV Dance Company tonight Very awesome performance tonight by our Zambashe Dancers LV Dance Company